Toque de 3, 1, 2, já, já, já vai, 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 toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa. Fala galera, beleza? Quem é satisfeita é mais um vídeo e galera, hoje eu vou fazer uma partida de Flash Olhado. Deixa eu abaixar pra você. Vou jogar aqui. Eita, tchau. Vou dar um pause aqui. Vou dar um pause aqui. E daí? Vou colocar aqui. Nossa galera. Desculpa galera. Nossa, eu vou espinar. Vou jogar aqui. Mais aqui. Pra já morrer. Caramba. Nossa, muito geilado. Incrível que passeio. Vou colocar o adentro aqui. Vou jogar já ser a tímpada do meu avô. Vou refletir o cadastro. Nossa, já vai morrer GG, galera GG Vamos abrir o bolo de madeira Pra ver o que a gente ganha Vamos ver o nosso deck aqui Já estou aqui GG, galera Nossa, pra mim está muito pequeno É só muito merda Tem que atacar fogo aqui Deixa eu desculpa Aqui, ó Aqui, vai me desculpa Não pode me desculpa Aqui, ó Vamos me desculpa Toca o cate Então galera, já acabamos com uma ali ó, já vamos acabar com uma outra Ó, os caras estão achando aqui Mataram o meu gigante Ó, vamos atacar o meu, porque eu sei que é fratinho né Agora vamos atacar o meu gigante aqui ó Enquanto ele se distrai com o gigante Mano, vou atacar aqui ó Mas aqui ó, a bola de fogo Ah, GG de novo Nossa mano, os caras arregaçou O outro hein Então mais um baú aí Ainda está no nível 1 também Eu quero melhorar o gigante aqui ó A bola de fogo Ah, a bola de fogo Ah, a bola de fogo Oh Eu não vejo aqui Eu não vejo que eu estou aqui Eu não vejo que eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu não vejo que eu estou aqui Eu não vejo que eu estou aqui Oba! Uma carta rara Hum... Vou ver aqui Ah, dá mais 20 É, dá mais 20 É, dá mais 20 O gigante Vamos mais O gigante Vamos mais As flechas aqui A gente tem que focar ela no meio Vamos Vamos jogar a câmera aqui Xixi Xixi A mosqueteira aqui Já vai chegar ali Já vai chegar ali Com a bazucona dela Ó O louco tio, ó Estou aqui bastante Vamos só Vamos atacar a bola de fogo aqui Ó Vai, mate, mate, mate Tá, valeu aqui Ó Só vamos acabar aqui Ó Tá, não, vou Acabar a mosqueteira Pra mostrar Pra mostrar que ela é digna Ó só Nossa, velho E aí Já vamos Jogar Caramba Ah Ah mano, tá esquecendo De atacar o gigante Quase um gigante Vai, vamos com o gigante lá Pra gigantão Se eu consegue Se esse daqui já não acabar, onde come? É, mas não vai acabar, né? Ah Ah Vamos atacar o arqueiro aqui Aí Vamos atacar aqui É só um hit Mano, era só um hit GG Que? Vamos abrir esse baú Pra encerrar o hit Tem duas caras Vamos Depois vou comprar esse baú Quando esse aqui Vai lá na primeira arena Ó Da mais uma música Será que dá pra mim Primeira? Daí mais 10 de dano Daí alcança os gigantes Então galera Foi isso que fez Tchau Tchau Tchau